O Grupo Agrosseta, em conjunto com a Blueberry Estratégia Imobiliária, aposta em Mirassol como um dos vetores mais importantes de crescimento imobiliário na região. As empresas comandam a construção do Office Mira Center, primeiro centro comercial da cidade, projeto que visa expansão imobiliária local. Bom, eu recebo aqui nesta noite o José Ronaldo, que é gestor executivo da Grosseta Blueberry. E antes de te perguntar alguma coisa, eu queria parabenizar a iniciativa de trazer o empreendimento dessa envergadura para a nossa querida cidade de Mirassol, cidade bem próxima de São José do Rio Preto. E eu abro a conversa te perguntando como surgiu a ideia de construir um centro comercial deste porte aqui na cidade de Mirassol. Olha, a gente tem pesquisas confiáveis que demonstram que Mirassol, o eixo Washington-Louis sentido Mirassol é o vetor de desenvolvimento do momento para Rio Preto e região. Com base nesses dados, a gente resolveu fazer esse investimento aqui em Mirassol e a gente acredita muito no potencial da cidade e até acredita que, em função da qualidade do produto, a gente esteja contribuindo para o desenvolvimento da cidade e da região. Ok, eu queria também saber sobre a estrutura e principalmente como será o Mirassol. O Mirassol é um edifício moderno, de arquitetura moderna. Ele conta com elevadores panorâmicos, fachada toda envidraçada. E é um edifício, a gente pode dizer que o único, talvez, no interior, uma vez que ele vai ser dotado de fibra ótica, que é a última palavra em tecnologia digital, onde os usuários e proprietários poderão desfrutar de um cloud compartilhado, segurança digital, portaria com segurança digital, enfim, toda a tecnologia disponível no momento, no estado da arte. Bom, sem dúvida é um projeto muito ousado. Eu queria perguntar para você, obviamente, se vocês acreditam que vai trazer modernidade para a cidade de Mirassol, que até então é carente em todos esses sentidos que você ressaltou aqui no nosso bate-papo. É, exato. A gente acredita que com a chegada do Mirassol, com toda a sua pujança, enfim, a sua característica de modernidade, né, ele deva contribuir muito para essa nova vertente da cidade. Ou seja, a cidade deverá acompanhar essa tecnologia que a gente está trazendo para cá. E com isso a gente vai ter uma geração importante aí de novos empregos, enfim, uma geração de riqueza para a cidade. Bom, para fechar a nossa conversa, para o público lá de São José do Rio Preto, do Canal 16, que está assistindo, que ficou curioso, como é que obtém maiores informações ou até mesmo adquirir um espaço desse? É, está sendo comercializado pela Imobiliária Gurupi, não é? E é de fácil acesso, é só procurar entrar em contato com a Imobiliária Gurupi, que vai ter toda a informação necessária. Eu quero agradecer a sua presença aqui e parabenizar pela iniciativa e pelo empreendimento. Muito obrigado, a gente que agradece.